Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz Contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as escrituras Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes Ou como a RA diz, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes Tiago 4, versículo 6 Eu queria que vocês guardassem bastante essa expressão que eu estou cunhando agora Que eu estou apresentando para vocês agora A expressão é olhos humildes Não é o assunto desse vídeo Mas os olhos humildes são uma perspectiva necessária para compreender as histórias que virão a seguir Lembre dos olhos humildes quando você for ouvir essas anedotas que eu vou contar Eu sinto falta de contar essas anedotas de falar do dia a dia como uma maneira de entender a graça de Deus Às vezes a gente fica na exposição das escrituras, por mais saudável que isso seja, inegavelmente saudável e necessário A gente precisa aprender a ver Deus nas coisas do dia a dia também Deus se manifesta através da graça comum em muitos e muitos aspectos da nossa vida Inclusive nas pequenas historinhas que a gente deixa passar por não ter os tais olhos humildes E talvez contando isso, falando dessa forma, eu já esteja dando uma espécie de um spoiler Do que trata esse assunto Mas eu queria primeiro contar uma história para vocês Eu sou absolutamente apaixonado por violões e guitarras Absolutamente apaixonado Não é só a música, porque eu não sou um músico tão bom assim Não é só tocar o violão Mas é a construção dele É olhar para ele, para as madeiras dele, para as travas dele Para como ele é construído internamente, para a parte elétrica Para a direção do braço, para os trastes Eu conheço as partes do violão Eu tenho profunda paixão por vê-lo no melhor estado possível Quando eu vou comprar cordas, eu procuro as melhores cordas possíveis Eu não sou um profissional de luteiria Mas eu gosto tanto de violões que eu aprendi a fazer a parte de manutenção do meu instrumento Sozinho e assistindo vídeos no YouTube Para poder cuidar o melhor possível de algo que é a minha paixão E quando eu comecei a tocar guitarra, eu comprei uma guitarra Eu percebi que era muito mais complexo cuidar dela Porque ela tem mais partes metálicas, mais partes móveis Coisas que desgastam mais A variação da altura do captador provoca uma diferença grande no timbre Então eu que já era apaixonado por algo Percebi algo muito mais complexo O qual merecia a minha paixão também E eu passei a cuidar da minha guitarra Das minhas guitarras, hoje eu tenho uma só Mas eu passei a cuidar delas com muito, muito carinho E eu não faço isso só por mim Eu faço isso pelos instrumentos dos meus amigos também Às vezes os amigos identificam que o violão não está com som legal Ou alguma coisa não está pegando bem Eu trago o violão do cara para a minha casa Eu mesmo arrumo E eu não cobro nada por isso Porque eu tenho profunda paixão De mexer com essas coisas Às vezes eu tenho a impressão que quando eu ficar velho Eu vou abrir uma luteiria Quando eu não conseguir mais mexer com design gráfico Ou edição de vídeos Eu vou ficar cansado dessa vida Eu vou querer mexer com madeira Porque eu tenho profunda paixão Por instrumentos musicais Especialmente os de corda E eu passo tempo às vezes no instagram olhando fotos de guitarras Guitarras raras Vendo vídeos no youtube sobre manutenção De coisas que nunca precisei mexer, mas me interessam E meus filhos ficam comigo enquanto eu estou fazendo isso A gente faz como que concursos de qual é a melhor guitarra A gente fica juntos e olhando fotos de guitarra no instagram E eles ficam ajudando o pai a escolher a guitarra que ele nunca vai ter Porque algumas dessas guitarras são absolutamente caras E eu não as terei Mas é muito interessante como a paixão é algo que se transmite pela convivência Por conviver comigo Eles estão entendendo a profundidade da paixão do meu coração Talvez eles não venham a ser músicos Mas uma coisa arde no meu coração Transmitir a paixão que eu tenho a alguém Transmitir especialmente a eles e os meus filhos Eu quero que eles sejam profundamente apaixonados por aquilo que eu também sou É uma urgência no meu coração De transmitir a paixão que eu sinto em mim Para alguém Especialmente para alguém que eu gerei Especialmente para alguém que eu amo tanto É porque se algo me faz tão bem Se é algo que eu tenho tanto apego É muito possível que isso também seja bom Para aquele a quem eu estou tentando entregar essa paixão E meu filho passou um bom tempo comigo no final de semana passada Me ajudando a fazer manutenção dos meus instrumentos A gente hidratou as escalas Trocou as cordas Poliu os trastes Fez essas coisas boas De luteiria básica Que não exigem tanto conhecimento técnico assim Mas ele na altura dos seus sete anos foi uma excelente companhia nesse trabalho Ele foi muito companheiro meu E no final desse dia que nós passamos fazendo isso Dessa tarde que nós ficamos fazendo isso Eu me senti tão profundamente acompanhado Eu senti que eu tinha um companheiro Para aquilo que era a minha paixão E aí uma coisa começou ardendo no meu coração Que Deus talvez sinta a mesma coisa a nosso respeito Quando nós nos envolvemos Com aquelas coisas Com as quais ele está envolvido Se eu que sou mau Tenho aprendido a dar boas dádivas aos meus filhos Quanto mais o nosso pai E se o meu coração arde Para transmitir a eles Aquilo que me move Quanto mais o coração de Deus Ao olhar para nós Seus filhos Adotados por ele Mas também gerados por ele Filhos com a vida de Deus E também com o sobrenome de Deus Ele quer ver essas pessoas Cheias da mesma paixão Que lhe move o coração Talvez paixão não seja a palavra certa Mas esse mesmo desejo intenso Que ele tem no coração De amar Acolher Perdoar Salvar Ele gostaria que estivesse no nosso coração também E as vezes nós somos como crianças distraídas Que encontraram bons brinquedos Ou maus brinquedos Ou simplesmente brinquedos Crianças que brincam com a sua própria mente Crianças que brincam com as suas próprias mãos Crianças que brincam com coisas que não tem nada a ver com ele Enquanto há um Deus pai Apaixonado Há um Espírito Santo Desejoso de agir Há um filho com uma obra maravilhosa para mostrar Há um Deus triuno pleno Querendo nos, sabe, impulsionar na sua direção E nos fazer nos mover nas mesmas coisas que ele se move Nos fazer ser intensos Nas mesmas coisas que ardem no coração dele Coisas que ele se importa Ele gostaria de transmitir para nós Você sabe que Jesus sempre ensinou os discípulos De duas formas ao mesmo tempo Ele falava e ele fazia Ele fazia e ele falava Ele falava do que ele fazia E ele fazia o que ele falava Havia como que dois, sabe, os dois trilhos de um trem Perfeitamente alinhados Não havia incoerência entre o discurso de Jesus E a prática de Jesus Jesus era totalmente coerente na sua maneira de agir E por causa disso ele era inspirador E ele fala que aquelas coisas que ele fez Nós faríamos coisas maiores Porque o outro Consolador nos lembraria De tudo que ele nos ensinou E 1 João também fala que a unção continua a nos ensinar A revelação de Deus é progressiva Os atos de Deus, eles continuam acontecendo Embora não com a mesma intensidade Embora não da mesma forma Os milagres que acontecem hoje Não são exatamente os mesmos que aconteciam naquele tempo Embora eu crie que eles ainda possam acontecer Quando isso for para a pregação do Evangelho Para a glória da graça de Deus No entanto, o que Deus mais deseja O milagre que ele mais quer ver Talvez seja De ver o nosso coração profundamente Intimamente Intensamente Relacionado e mergulhado Naquela mesma coisa que o coração dele já está Deus está trabalhando em algo, sabe Jesus fala que o Pai continua trabalhando Ele também trabalha O Espírito Santo trabalha Se eles trabalham Como nós conseguimos ser Filhos de alguém tão intenso em trabalhar Em produzir E sermos pessoas apáticas Frias Anêmicas Cuja espiritualidade é frívola E desprovida de serviço É uma espiritualidade interesseira Em que você se relaciona com Deus Somente pelo que ele pode te dar E não pelo que ele é Você não é apaixonado Pelo Deus da graça Você é apaixonado pela graça do Deus Você não é apaixonado pelo Deus da bênção Você é apaixonado pela bênção de Deus Isso se torna um relacionamento idólatra Interesseiro Em que você não se veste Do mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Conforme Filipenses 2 Isso é um prejuízo para a nossa vida Depois desse dia Me ajudando a limpar trastes E enchendo a mão de óleo Meu filho e eu tivemos algumas Das melhores conversas Que nós tivemos nos 7 anos Que nós estamos juntos E no serviço Eu ouvi ele contar As coisas que ele gostava E ele me ouviu falar Das coisas que eu gostava Eu me senti muito próximo dele E ele se sentiu muito próximo de mim Isso me emociona Foi no serviço Que nós vimos as melhores coisas Um do outro Talvez Algumas das melhores coisas Que nós já temos visto um no outro De toda a nossa vida juntos Eu tenho certeza Que ao você se envolver Com aquilo que move o coração de Deus Você se moverá na direção dele E você e ele conversarão Sobre as coisas em comum E isso fará a intimidade de vocês aumentar Muitas pessoas me perguntam Como ter intimidade com Deus Como ser apaixonado pela Bíblia Como ser apaixonado pela vida de igreja Sirva Trabalhe Envolva-se naquilo que seu pai Já está envolvido Fazendo isso Você conhece o coração dele E vocês se tornam mais íntimos Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo E deixar um comentário pra mim Se você quiser falar comigo Tem um e-mail de contato Também tem em minhas redes sociais No Facebook e no Instagram E se você gostou do conteúdo E quer contribuir pra ele continuar sendo produzido Você torna um patrão desse canal Através do patreon.com Barra David Mesquita Um abraço E até o próximo vídeo Tchau